Música Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que autoriza o governo do estado a celebrar, através da polícia militar, um termo de cooperação com os municípios para promover treinamento e capacitação das guardas municipais no atendimento às mulheres vítimas de violência. O texto de autoria do deputado Sérgio Fernandes foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O deputado André Siciliano quer alterar a lei, aprovada em 2020, que protege os cidadãos de medidas abusivas por parte da iniciativa privada. O parlamentar quer proibir as concessionárias de serviços públicos de interromperem serviços essenciais de quem estiver inadimplente por até 90 dias. A medida valerá para o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica. As empresas também deverão entrar em acordo com o usuário sobre o parcelamento do débito contraído durante as medidas restritivas de combate ao coronavírus em, no mínimo, 10 parcelas. O texto recebeu 11 emendas e retornou às comissões. Também foi analisada a proposta de emenda à Constituição, que permite que os intérpretes de Libras, que atuam em instituições públicas de ensino estadual ou municipal, possam acumular duas matrículas, como já ocorre com os professores. A PEC, de autoria dos deputados Eurico Júnior, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca e Zeidã, foi aprovada em primeira e retorna à pauta para a segunda discussão. O Tribunal de Contas não permite que os intérpretes de Libras, mediadores desses alunos em salas de aula, acumulem duas matrículas. Precisamos possibilitar a ampliação da atuação desses profissionais e reduzir o déficit de atendimento da demanda de alunos com deficiência na rede pública do nosso Estado. Na segunda sessão extraordinária, foi aprovado o projeto que acrescenta artigos na lei que autoriza agentes do DETRAN a filmarem durante o momento de fiscalização de veículos. A nova proposta prevê que nos casos em que a polícia militar estiver legalmente autorizada a remover o veículo, deverá ser feito registro em fotografia ou vídeo pelo responsável da operação. As imagens deverão ficar disponíveis ao condutor no prazo de 15 dias. O motorista também poderá realizar o registro da operação em vídeo ou fotografia. Nos casos em que a carteira de habilitação estiver cassada, com validade vencida há mais de 30 dias, ou o condutor não estiver portando a mesma, o veículo será retido e serão concedidos 40 minutos para que o motorista apresente um condutor habilitado para retirar o veículo. A matéria dos deputados subtenente Bernardo e Luiz Paulo pode se tornar lei. E o deputado Marcos Vinícius quer garantir prioridade na vacinação contra a Covid-19 para lactantes que estejam amamentando crianças de até dois anos de idade. A proposta recebeu nove emendas e retornou às comissões. É importante que esse projeto, o 4217 de 2021, seja aprovado o quanto antes aqui na Assembleia Legislativa para que as gestantes, lactantes e puérperas possam, de posse do projeto, cobrar nos seus municípios a vacinação que é tão importante para todo o estado do Rio de Janeiro, que além de imunizar a mãe, ainda ajuda a imunizar as crianças e as crianças que já chegaram e que estão por vir no nosso estado. Na sessão ordinária, foi discutido o projeto que obriga as polícias civil e militar, unidades de saúde estaduais e centros integrados de atendimento à mulher a usar o formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar contra a mulher, o FRIDA. A aplicação do FRIDA vai auxiliar os profissionais na identificação e classificação dos riscos de repetição e agravamento da violência, permitindo agir de forma preventiva e orientando as vítimas no atendimento na rede de serviços. O formulário vai ajudar no atendimento da rede de serviços e pode ser aplicado também pelo Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, que atendem mulheres em situação de violência, incluindo as que sofreram tentativas de feminicídio e seus familiares. O projeto das deputadas Enfermeira Rejane, Mônica Francisco, Marta Rocha, Renata Souza, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro e do deputado licenciado Chicão Bulhões, recebeu uma emenda e retornou às comissões. O formulário de FRIDA é uma análise objetiva do risco que corre a mulher vítima de violência doméstica ou de gênero. Esse formulário deverá ser aplicado pelos policiais civis, militares, por profissionais da área da saúde e dos centros de referência, bem como por profissionais do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Foi garantido neste projeto a qualificação de toda essa rede de proteção para efetiva e eficiente análise de risco das mulheres vítimas de violência. Legenda Adriana Zanotto